E aqui, olha só, não tem mais pra lá, olha lá, continua, 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 pega a mamãe, pega a mamãe, e agora, tem mais, a mamãe ajuda, não segura, a mamãe segura, a mamãe segura, a mamãe, tem mais, olha lá, tem mais, ué, olha, 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 onde mais tem, onde mais, e lá, continua, tem mais ovinho, tem mais, e agora, e agora, a mamãe segura, o que que tem ali, e lá, o que que tem lá embaixo da mesinha, o que que tem lá, tem a cestinha do coelhinho, é, tem a cestinha, então vai lá pegar, pega, a mamãe segura esse, e ela vai lá pegar, vai lá, pega, pega aqui, aqui lá embaixo, pega, pega aqui, empurra a cadeira, e tem, tem mais ovinho, então traz a cestinha pra cá, traz, traz a cestinha, traz tudo pra cá, puxa a cesta filha, traz grande, traz inteira, traz tudo, traz tudo pra nós, traz tudo pra cá, traz, puxa a cestinha pra cá, puxa, puxa tudo, puxa, puxa, puxa tudo, puxa a cestinha, puxa a cestinha pra cá, traz tudo, traz a cestinha pra cá, não adianta, puxa a cestinha, 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 Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinhos a Páscoa, que coelhiste Azul no mar, dois, três, milho também É? É correto? É correto?